Fala Rotineiros, está começando mais um Verdade ou Mito aqui no canal e vamos para a notícia de hoje. Será mesmo que o recuo do mar no Brasil é um aviso de tsunami? Essa notícia veio se espalhando pelas redes sociais e deixou muita gente preocupada. De acordo com diversas publicações em sites e blogs, o repentino recuo da água do mar, principalmente na região sul do país, seria um forte indício de que um tsunami irá engolir muitas cidades litorâneas brasileiras. Segundo o alerta, os moradores das regiões próximas ao litoral devem deixar suas casas urgentemente. Mas será que esse alerta é realmente real? Bom, rotineiros, o alerta é um mito e agora eu vou explicar o porquê. Fica mais um pouquinho aí. Muita gente se aproveita de notícias reais para criar boatos alarmistas e deixar os leitores assustados. Com essa artimanha, sites especializados em disseminar notícias falsas têm a chance de fazer o boato passar adiante. É verdade, o mar recuou em muitas praias na região sul do país em agosto de 2017. Porém, galera, isso não tem nada a ver com o possível tsunami aqui no Brasil. O diário catarinense, por exemplo, publicou no dia uma notícia a respeito do recuo da água do mar desde a costa uruguaiana. No entanto, especialistas consultados pelo jornal explicaram que o vento foi o responsável pelo recuo. O fenômeno é conhecido por transporte de Ackman, quando as águas do oceano são empurradas pelo vento durante a chegada de uma frente fria. E a redução no nível do mar é temporária, voltando ao normal após a passagem do fenômeno pela costa. De acordo com a defesa civil estadual catarinense, a explicação para a chamada maré seca é Como a Terra gira em torno de si mesma, essas águas são desviadas para a esquerda do vento no hemisfério sul, fazendo com que o mar literalmente recue, causando maré seca nas praias, principalmente nos horários de maré astronômica baixa. Com o avanço da frente fria, esse padrão muda completamente ao longo do dia. O órgão adverte para um possível aumento de ondas de até 4 metros de altura em algumas praias, mas descarta a possibilidade de tsunamis. Se inscreva no canal, opinia nos comentários e eu fui!